Esse vídeo amador contém imagens fortes. Foi feito nesta quarta-feira, 16 de março, durante uma manifestação no Bahrein e divulgado na internet. Não se sabe exatamente em qual cidade isso aconteceu. Nas imagens, um manifestante, contrário ao governo do Bahrein, grita no meio da rua a frase Deus é grande. A câmera consegue registrar o momento exato em que ele é baleado na perna e cai no chão ferido. Em seguida, pessoas correm para socorrê-lo. O homem é colocado num carro. Apoiadas pelas tropas da Arábia Saudita, as forças militares do Bahrein estão sendo amplamente criticadas pela comunidade internacional por conta das ações para conter a série de manifestações no país. Há relatos de que as tropas do governo usaram gás lacrimogênio e tanques contra manifestantes na Praça da Pérola, na capital Manama, nesta quarta, 16 de março. Um dia depois de o país decretar estado de emergência. Além da divisão política, existe no Bahrein uma crise entre a maioria da população muçulmana xiita, que faz oposição ao governo, e uma minoria sunita dominante.